Meus amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria poder estar aqui na Comunhão Espírita de Brasília, a casa que nos acolhe, onde nós temos a oportunidade também de trabalhar aqui na casa. Nós somos monitores, facilitadores do estudo sistematizado da doutrina espírita, que essa casa oferece em vários dias da semana, gratuito, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer no conhecimento, na fé, na esperança e na alegria de viver. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre a cura pelo amor e pela compaixão. Nós vamos falar sobre esse tema outro dia, uma outra sexta-feira, porque eu estive conversando com o nosso coordenador, o Jack Darça, e não havia na programação nenhuma palestra específica sobre o dia dos pais e os espíritos amigos, desde cedo, me veio a lembrança do meu querido pai, a vontade de colocar um vídeo do nosso querido Fábio Júnior, aquele cantor muito dedicado, que tem uma música belíssima sobre pai, e eu fiquei emocionado, então eu disse, olha, eu vou pedir a ele, ao coordenador, pedir ao público que a gente possa falar sobre a parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais belas que nós conhecemos, talvez a mais bela do Evangelho. Meu pai, Francisco José Soares Feitosa, que mora em Fortaleza, está ainda entre nós, encarnado, junto com minha mãezinha querida, Glaucineide, ele me diz que é o trecho mais belo de toda a Bíblia. Então, em homenagem a ele, em homenagem a todos os pais, em homenagem a Deus, nosso Pai Celestial, nós vamos falar sobre essa mensagem tão bonita, que é a parábola do filho pródigo, também conhecida como a parábola dos dois filhos, falar sobre amor divino, e fazer então essa breve homenagem ao nosso dia dos pais, que será agora domingo, não é verdade? Então vamos lá. E aí, no outro sexta-feira, a gente retorna, prometo que na próxima sexta a gente fala sobre a cura pelo amor e pela compaixão. Vocês encontram, já está gravado em DVD, já tem CD de MP3, tem no YouTube também, vocês podem assistir lá gratuitamente, mas quem quiser ajudar a casa, porque toda a renda é revertida para as casas espíritas, onde esses CDs e DVDs são vendidos, vocês podem procurar aqui na Livraria da Comunhão. Tá bom? Bom, para começar o nosso estudo, vamos ler uma mensagem chamada Dia de Deus. É do Espírito Emano, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Seara de Fé. E Emano, então, nos ensina. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes, pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, ao quebrada por dentro. Sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse e, ainda outros, renunciaram à felicidade própria a fim de que se converterem nos guardais da alegria e da segurança dos filhos alheios. É os pais adotivos? Compadece-te de nossos irmãos os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo, aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje institui datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o dia das mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o dia dos pais é o dia de Deus, que é o nosso Pai Celestial que está nos céus. Então, a mensagem de Emmanuel por Chico Xavier do livro Seara de Fé Dia de Deus. Então, pessoal, para falar sobre a parábola do filho pródigo, nós vamos nos basear em uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra Dias, que esteve conosco aqui no terceiro congresso espírita do Distrito Federal. Essa foto foi de lá, inclusive, do fotógrafo voluntário, nosso querido Edson Gês. E ele tem um livro publicado pela Federação Espírita do Paraná chamado Parábolas de Jesus. Texto e contexto. Quando ele, então, vai nos mostrar muitos ensinamentos do Evangelho, ele que é juiz de direito, não é que traduziu do grego o Novo Testamento, ele vem nos trazer não somente a tradução, mas como devemos interpretar aqueles ensinamentos que lemos no Evangelho de Jesus à luz da cultura da época, à luz dos costumes da época, que são completamente diferentes dos costumes que nós temos no século XXI. Então, quando Haroldo nos convida a mergulhar neste momento, nesta época, essa viagem ao passado, nos trazendo essas expressões idiomáticas, esses valores, esses princípios que são tão diferentes, porque nós estamos aqui no Ocidente. Jesus estava, então, no Oriente, no Oriente Próximo, estava também há dois mil anos antes de nós e também herdavam cultura judaico, não é? O judaico aqui trazia, então, muitos elementos pouco conhecidos entre nós. Então, quando a gente for analisar, vale a pena conhecer a obra Parábolas de Jesus, texto e contexto de Haroldo Dutra Dias, quando ele nos ensina como interpretar melhor as palavras, as parábolas do mestre. E, nós, então, temos, lá na Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, que lá tem o Antigo e o Novo Testamento, no Evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias, nós temos só o Novo Testamento, nós temos as três parábolas da misericórdia. É um resumo, está em Lucas, capítulo 15, nos versículos 1 a 32, que são essas três. Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Para quem que Jesus estava falando? O que estava acontecendo naquele momento? Então, ali o contexto era o quê? Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes, então, Jesus, esta parábola. Então, vejam, primeiro, ele está falando para pessoas consideradas pecadoras. e vieram ali também escutar os fariseus, os doutores da lei e os escribas. Eles estavam ali, então, para, não é? E criticando o mestre, porque ele estava se misturando com pessoas consideradas de má vida. Pessoas impuras, segundo as tradições do Antigo Testamento. Então, Jesus vai nos, vai lhe ensinar a trazer três parábolas. Não é? a parábola da ovelha perdida, porque ele adequava o seu ensinamento ao público, então, havia ali pastores. Então, ele narra a história da ovelha perdida, que vocês conhecem, e é belíssima que quando ele a encontra, traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela ovelha que resgatou do que pelas outras 99 que deixou no monte. Vai nos falar da dracma perdida, porque também havia ali donas de casa, mulheres que cuidavam do lar, não é? E que, deixando cair uma moeda, o dracma era uma moeda, não é? Ela vai varrer tudo, limpar tudo atrás daquela dracma, daquela moeda valiosa, não é? E fica muito feliz quando a encontra também. E, por fim, a parábola que é mais conhecida entre nós com o título de parábola do filho pródigo. Mas que, na verdade, Haroldo nos esclarece que muitos estudiosos nos ensinam que ela deve ser chamada de parábola dos dois filhos perdidos. Ou parábola do filho perdido e o filho fiel, como está na Bíblia de Jerusalém. E outras traduções também nós vamos ver, porque as Bíblias colocam títulos nas passagens, aquilo não está no original, não é? E aí, a gente vai interpretar até, Haroldo chega a dizer que a parábola dos três pródigos, porque havia um pai pródigo de amor, um filho pródigo, né, de gastador, e outro filho pródigo também de egoísmo. Emmanuel tem uma mensagem também muito bela sobre esse trecho do filho pródigo. E aí nós vamos ler a parábola e depois a gente vai trazer a interpretação da época, tá? Disse ainda, um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então para empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Procurar o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele ainda estava ao longe. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele terminar a história toda, terminar de falar, o pai já o interrompe e vai dizer, mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazer a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazer o novilho cevado e bataio, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou. e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho. que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. bom, então vamos fazer agora a interpretação segundo o contexto, não é? Lembrando que Jesus estava falando aos pecadores, mas estava falando também para os fariseus que se achavam puros, que achavam muito corretos e Jesus então dá uma lição em todos nós, não somente neles, não é? Primeiro a gente tem que interpretar, meus amigos, que nós estamos há dois mil anos atrás no Oriente onde a terra era algo extremamente precioso. Os estudiadores mais otimistas acreditam que uma aldeia como a de Nazaré onde ele nasceu em sua época devia ter por volta de cem casas, cem famílias. Então eram pequenos povoados onde vocês que talvez tinham alguns de vocês vivido em cidades muito pequenas no interior, cidades onde todo mundo se conhece, não é verdade? São poucas casas e ali naquela região ainda difícil, não é? Inosta para algumas culturas eles tinham que todos se ajudar, não eram ricos. Então eles compartilhavam os mesmos arados, ajudavam uns aos outros a apacentar os rebanhos, tinham que conviver em uma grande família, todos ali se conheciam, não é? E aqueles valores então eram completamente diferentes de uma sociedade extremamente patriarcal. O pai realmente era o chefe da família, os filhos eram suas propriedades, suas esposas, na época de Jesus ainda havia, estava mudando isso, havia ainda um pouco de politeísmo, mas ele vai defender o monoteísmo também, a monogamia, desculpe, estou falando de monogamia, e aí havia poligamia, porque as mulheres também não tinham o seu devido valor. E aí vamos perceber o que é que acontece? Bom, naquela região, meus amigos, uma terra para aquele povo é algo considerado sagrado. Não se vendem propriedades, não vendem fazendas, não vendem-se terras lá, assim, a torta e a direita. As negociações demoram meses. E a pessoa só vende normalmente para alguém que já é conhecido, não vende para qualquer pessoa. E Jesus então vai falar para aqueles ouvintes uma história escandalosa. Muitíssimo escandalosa. Porque ele vai mostrar que aquele filho, um filho mais jovem, vai pedir ao pai que ele divida os seus bens estando ele em vida. Ora, aquele filho cometeu um erro gravíssimo quando fez isso. Porque você dizer ao seu pai que quer a herança em vida é o mesmo que você dizer que você deseja que ele esteja morto. E pior, além de morto que você não aceita aquela família. Porque quando o patriarca desencarnava, os familiares continuavam juntos trabalhando na terra. Então era natural que os filhos trabalhassem juntos naquelas glebas de terra. Podiam até dividir depois, mas estavam todos juntos naquela mesma propriedade. e aí ele está dizendo para o outro irmão também, olha, eu não aceito este irmão, eu não aceito esta família. O que que era para ter sido feito naquele momento? Todos estavam esperando quando Jesus conta isso, que o filho, o pai dissesse ao filho, então meu filho, você está desertado, você não é mais meu filho. E ele tinha que tomar muito cuidado porque poderia ser apedrejado pelo vilarejo, pela toda comunidade. Porque aquilo é algo inadmissível diante da hierarquia, da autoridade de um patriarca. E também o filho mais velho tinha que ter feito algo também para ajudar, porque era necessário tentar conciliar, resolver aquele problema. E aí então acontece esse escândalo, esse primeiro escândalo, o filho vai vender rapidamente os seus bens, que foi poucos dias depois, ele dividiu, então o pai estranhamente divide os bens com eles e rapidamente, o que não era normal, ele já ajuntou todos os seus haveres, ou seja, ele trocou por dinheiro, o dinheiro lá não tem esse valor, porque as pessoas estão ali compartilhando, é quase um escambo, você utiliza muito pouco o dinheiro naquelas sociedades muito pequenas, na intrafamília, e aí ele vai, juntou o dinheiro e vai para uma região longínqua, onde ele vai dissipar a sua vida, os seus bens, o seu dinheiro com meretrizes, numa vida devassa, gastou tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, ele começou a passar privações, foi então uma empregaça, que isso era muito comum naquela época, secas naqueles territórios, naqueles, meus amigos, até hoje a gente sofre, estamos vendo aí, eu sou do Ceará, o interior do Ceará, do Piauí, quantas regiões do Rio Grande do Norte, na Paraíba também, aquela região do interior do semiárido, como tem sofrido os reservatórios estão amíngua, praticamente secos, as capitais estão tendo que economizar bastante a água, porque é um bem extremamente raro, então lá, naquela época não tinha irrigação, que não tinha governo federal, com todos os recursos que nós temos hoje, ajuda internacional, etc, eles passavam fome, e ele então o que é que faz? Ele vai para algo mais humilhante que pode existir para um judeu naquela época, porque os judeus, vocês sabem, eles consideravam, consideram ainda os judeus ortodoxos, a carne de porco, o porco como um animal impuro, porque está lá no Antigo Testamento, essa recomendação que é de Moisés, que foi atribuída a Deus, mas na verdade é de Moisés, uma lei humana, de higiene, de como proceder, e eles então consideravam a carne de porco algo imundo, o próprio porco um ser imundo, e ele vai cuidar dos porcos, ora, é uma das coisas mais humilhantes que tem para um judeu, mas não ficou só nisso, ele não tinha o que comer, e vai ter que se alimentar das alfarrobas, das bolotas que davam para os porcos, meus amigos, se cuidar dos porcos, se tocar os porcos era humilhante, comer o que os porcos comiam era algo, era a maneira de dizer, ele chegou ao fundo do poço, não tinha mais onde ir, era como hoje, talvez alguém está completamente dependente de químico, ter perdido tudo, todos os seus bens, família, saúde, tudo, estar à beira da morte, é mais ou menos equivalente a isso, e aí, inclusive, lá havia naquela época, eles se alimentavam de vagens, não é? Nessa época de secas, havia uma vagem, a alfarroba, e havia a vagem gafanhoto, a vagem gafanhoto era a vagem doce, era essa que João Batista, não é? ele se alimentava, quando vocês escutam, eu comia gafanhotos e mel se veste, não, comia a vagem gafanhoto, que é uma vagem docinha e mel se veste, não era exatamente gafanhoto, não, como a interpretação, a tradução só é pobre, a gente tem que entender o contexto, era uma vagem, e tinha a outra vagem, a alfarroba, amarga, essa que era dada para os porcos, a docinha não, numa peridio seca, deixa a docinha para as pessoas, e vão deixar as amargas para os porcos, que é muito pouco nutritiva, a docinha não, é muito rica, até tem, lá no interior do Ceará, meu pai já plantou a farroba, lá tem, e a da docinha, não é? Olha que maravilha, extremamente rica e resistente ao terreno árido, então veja, ele chegou ao fundo do poço, não é? E o que é que acontece? Ele vai caindo em si, então, mergulhando em si mesmo, ele vai dizer, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, ou seja, os empregados do pai, ele não foi pedir ao pai para ser filho de novo, não, jamais, ele próprio jamais aceitaria isso, não imaginava jamais isso, mas ele vai pedir para ser um dos trabalhadores, um dos jornaleiros, um dos trabalhadores lá do campo do seu pai, que recebia um pão em abundância, que tinha um salário, tinha um pão, e ele morrendo de fome, então vejam que coisa curiosa, ele vai então, e aí vai dizer, vamos embora, procurar o meu pai, e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados, partiu então, e foi ao encontro do seu pai, quantas vezes a gente tem vontade de dizer isso para os nossos paizinhos, quantas vezes nós pecamos diante do céu, e perante o nosso pai, e não lhes pedimos perdão, guardamos ainda, então, que façamos da nossa vida, desde fim de semana, ou antes dele, hoje mesmo ainda, dar um telefonema e dizer o quanto nós amamos nossos pais, pedir-lhe perdão, porque os nossos pais, eles se projetam nos filhos, como é natural, isso é do ser humano, e os pais querem, no entender deles, o melhor para os seus filhos, então meu pai tem uma mágoazinha de mim, ô papai, me perdoe, me perdoe de não ter feito, não é, concurso na área, ou ter advogado, ele é advogado até hoje, em Fortaleza, ele queria que eu fosse advogado com ele, eu fui advogado com ele durante três anos, era muito bom trabalhar com o meu pai, mas eu não tinha vocação, e aí meu coração clamava, chamava, não, eu queria ser, não é funcionário público, e aí os amigos espirituais nos ajudaram, não é, e fomos admitidos num concurso público, e estamos morando aqui em Brasília, longe da família, é o maior defeito de Brasília, está longe da família, longe das praias, do nosso Nordeste, do nosso Brasil, do nosso planeta, nós somos cidadãos universais, planetários, nós não temos que ser tão barristas assim, e aí, não é, eu talvez pudesse ter me dedicado mais, pudesse ter realizado esse sonho dele, um dia desse eu fui até fazer o concurso que ele queria que eu fizesse, ele foi auditor da Receita Federal, e eu queria, e apareceu um concurso desse, eu vou fazer, vou tentar mais uma vez, porque ele vai ficar tão feliz se eu passar num concurso desse, porque ele nunca valorizou muito as minhas outras atividades, hoje, ele até está satisfeito, graças a Deus, mas eu fui fazer o concurso mais por ele, foi pelo senhor, papai, não foi, não foi pelo salário, não foi, porque eu sabia que ia ter que morar em outras regiões, talvez morar no norte, nas regiões de fronteira, quando o meu coração já batia por Brasília, e era aqui que havia, não é, sediado, encontrado minha esposa, que também trabalha aqui, se fosse para lá ia ser uma confusão, não ia ficar separado da esposa, olha, também há confusão, e aí a gente tem, não é, cada um de nós, os pais se projetam, mas não é por maldade, eles querem o que é melhor, porque eles acreditam que isto é o melhor para os pais, e aí infelizmente eu virei, quase que, um, ele me chama de profeta, ele me chama de profeta, cadê o profeta, cadê o mestre, não é, engraçado, na época até que quando eu era ateu, aos 12 anos, papai me deu, colocou um apelido de Monsenhor, olha que parece que era já intuindo, não é, as tendências de vidas anteriores, porque eu já tinha uma vidazinha muito regrada, parecia um Monsenhor da igreja, não é, um padre, etc, dizem que eu já fui padre, em outras encarnações, e aí, e aí a gente, frustra, não é, porque ele não é religioso, ele é um homem extremamente bom, generoso, não é uma pessoa egoísta, que o maior problema do ser humano é o egoísmo, isso ele já venceu, não é, e ele tem, então, tantas lições de amor, muito obrigado por tudo, papai, perdoe-me, por eu não ter sido exatamente o filho que o senhor esperava, mas estou feliz, e eu sei que o senhor está feliz com a minha felicidade também, adora a minha esposa, não é, a nora dele, a Fernanda, para ele, nossa, ele é o maior, porque ela é super estudiosa, dedicada, passou em vários concursos e tal, e ele é muito feliz também, então, fica aqui, o consolo, que pelo menos o filho não é tão bom, mas a nora, não é, é muito boa também, não é, então veja, ele vai tentar se conciliar com o pai, só que o problema dele, do pai, era um dos problemas, e talvez o menor deles, ele tinha que se reconciliar com o pai, tinha que se reconciliar com o irmão, que certamente estava com raiva dele, porque o irmão, não é, se sentiu, não é, alijado do processo, como se ele não gostasse, como se ele não prestigiasse o seu irmão, e tinha que se reconciliar com toda a vila, com toda a comunidade, sob o risco de ser apedrejado, sob o risco de ser morto, pelos seus próprios, familiares, ou de não ter uma vida digna, não ser lá hostilizado, não é, estava lá, aquele foi aquele, porque quando ele fez aquilo, quando ele pediu a herança antecipadamente, ele deu uma mensagem para aquela comunidade, para aquela pequena, que todo mundo se conhecia, disse assim, olha, naquela família há um grave problema de relacionamento, essa família está em crise, humilhou o seu pai publicamente, na hora que ele fez isso, ele humilhou o seu pai profundamente, e o pai se humilhou ainda, vendendo a terra, e distribuindo para os dois irmãos, mas, ele vai, só com esse desespero, a fome, o desespero, chegou no fundo do poço, vai então, e procura, como nós procuramos, todos nós, o nosso pai, encarnado, esse pai, que nos dá a vida, e também o pai celestial, que sempre está de braços abertos, para nos reconciliar conosco, esta é a grande lição da parábola, não só para os publicanos, não só para os pecadores, os publicanos, Jesus andava com as prostitutas também, a gente não entende muito bem, vamos colocar nos dias de hoje, Jesus estava lá, junto com os parlamentares acusados de corrupção, que temos no nosso congresso, infelizmente, Jesus estaria com eles lá, estaria com as mulheres de programa, com os dependentes químicos também, que são alvo de muito preconceito ainda, com os homossexuais, que também ainda são vítimas de preconceito, e aí, Jesus estava com essa turma toda, e a gente querendo posar de santo, porque nós não somos puros, somos puritanos, o que é diferente, estávamos ali, então estavam lá, os fariseus, os doutores da lei, se criticando Jesus, por andar com pessoas consideradas de má vida, só que o seu pai, ele estava indo ao longe, quando o seu pai viu, encheu-se-o de compaixão, de misericórdia, de perdão, correu, vamos analisar, e lançou-se-lhe ao seu pescoço, cobrindo de beijos, pessoal, voltando aqui à câmera, o Haroldo nos fala, que um patriarca judeu, ele não corre, ele é conhecido pelo seu andar, aliás, isso não é só do oriente, desde Aristóteles também, na Grécia, ele já vai dizer, que se reconhece a autoridade, de um idoso, de um senhor, pelo seu andar, então, o andar de um patriarca judeu, é majestoso, ele tem ali, às vezes usando, uma vara, para que ele, ele impõe a sua autoridade, pelo seu próprio andar, se você vir, um patriarca hebreu, correndo, corra também, porque pode estar, só pode estar acontecendo um problema muito sério, um vulcão, uma explosão, uma corra muito séria, para ele correr, corra também, porque ele não corre, ele só anda devagarinho, e aí, o que Jesus faz? Coloca o velhinho, o pai, da parábola, para correr, ele corre na direção, quando o pai sai correndo, no meio da vila, no meio da comunidade, a cidade toda, já parou, o que está acontecendo, olha o fulano, saiu correndo ali, o seu fulano, ele sai correndo, lança-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos, o que significa o beijo? Bom, o pai se humilha novamente, diante de toda a cidade, ele sai correndo, e se humilha de novo, na hora que ele beija o filho, porque o beijo para o judeu, quando se fazia, as discussões, as audiências de conciliação, entre pessoas, o símbolo, que havia chegado, a um acordo, que havia se conciliado, era dar um beijo no rosto, então, se o pai, desse, um beijo no rosto do filho, significa, meu filho, eu te perdoo, e o que é que o velhinho faz? Lança-se-lhe ao pescoço, cobrindo de muitos beijos, então, Jesus, quebra completamente o protocolo, aquele povo, que estava assistindo aquela história, ficou muito admirado, como é que o pobre, não ocorra dessa, como é que, não sei, um patriarca, sai correndo, e aí, beija o filho, quer dizer, está dizendo, a ele, e na hora que ele fez isso, passando por toda a comunidade, ele está dizendo, para todos que tinham que perdoar, o filho dele também, porque ele aceitava o filho de volta, ele perdoava o pai, e pela sua autoridade, também a comunidade, tinha que perdoar o filho, para que ele não fosse execrado, publicamente, o filho então, disse-lhe, pai, peguei contra o céu, e contra ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, e antes que ele termine de falar, ele vai e diz, ide depressa, trazer a melhor túnica, e revestiu com ela, pondo um anel no dedo, e sandálias nos pés, vamos analisar, esse trecho também, bom, o que que é isso, ora, os servos, os empregados mesmo, não tinham, túnicas, tinham as roupas de servos, roupas de serviçais, mas, mas, os proprietários, não, tinham túnicas, tinham roupas elegantes, e tinham, também, um anel, um anel, era o anel da família, era o anel, o símbolo de autoridade, na hora que o pai coloca, o anel no filho, está dizendo, você está, você está restituído, completamente, no seu poder, você é o integrante, da família, e aí, ele vai, não somente, vai colocar, ali, as sandálias, que os servos também não tinham sandálias, então, ele coloca sandálias, coloca a melhor túnica, e, imagina, uma sociedadezinha pequena, meus amigos, que as pessoas tinham, três, quatro, cabras, outros tinham, um boi, um touro, é um animal caríssimo, extremo, só pessoas muitíssimo ricas, é que tinham, então, ele ter ali, um novilho, que é um garrote, não, um servado, que é, está gordo, era algo reservado, para as ocasiões, mais importantes da vila, porque, na hora que você mata um boi, naquela região, naquela época, não tinha geladeira, vocês pensaram nisso? Você tem que convidar a família, a cidade toda, para comer, são cem casas, na época, tinha que convidar a família, a cidade toda, para comer, porque um boi, é muita carne, são vários dias de festas, eles faziam vários dias de festas, para poder comer, porque senão, ia estragar a comida, não havia tantos recursos, para a conservação dos alimentos, havia o sal, mas o sal era caríssimo, tanto que vem a palavra, salário, é disso, o sal era muito caro, porque o sal era utilizado, para conservar as coisas também, além de dar sabor, e aí, na hora que ele mata um novilho, manda matar um novilho, o servado, ele está dizendo, olha, venham todos festejar aqui com meu filho, porque eu estou perdoando, e eu estou aceitando de volta, para aquela região, para aquele povo, isso que Jesus estava fazendo, era um escândalo maior que pode existir, só que tem um detalhe, ele manda festejar, e tal, e começa, só que o filho mais velho, estava no campo, quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças, chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo, este lhe disse, é teu irmão, que voltou, e teu pai matou o novilho, o servado, porque o recuperou com o seu outro, então ele ficou com muita raiva, e não queria entrar, o que é que o pai faz, mais uma vez, meus amigos, Aroldo nos chama atenção para isso também, porque o filho mais velho, errou também, porque na hora que há uma desavença entre alguém, na família, naquela época, naquela região, o pai, é o primeiro a intervir, mas se a desavença é com o próprio pai, o filho mais velho, o primogênito, que é o mais importante, ele tem o dever de tentar apaziguar, de resolver aquela pendência, aquela questão, então o filho mais velho, ele errou, por quê? Porque ele tinha que ter chamado o filho mais novo, meu irmão, o que você está fazendo? Você está louco, meu irmão, faça isso não, vamos lá conversar com o nosso pai, não faça mais, não propõe essa coisa, vamos cancelar isso, era isso que ele tinha que ter feito, mas o que foi que ele fez? Egoisticamente, não é? Se achando superior, não é? E com inveja do irmão, porque o irmão, o irmão teve a coragem, o irmão foi o corajoso de se lançar ao mundo, de buscar, não é? De lutar por aquilo que, que acreditava, e o outro não, o outro ficava ali, o outro era o fariseu, o meu filho mais velho, são os fariseus, são os levitas também, os doutores da lei, que observavam toda a regra, faziam tudo o que estava prescrito, mas que não amavam propriamente, que não eram corajosos, que eram egoístas, pensavam muito mais em si, do que propriamente, no amor que o pai estava demonstrando, e o pai então, não é? o que é que o pai faz? Quando aquele filho ingrato, que fica com raiva do pai, por causa disso, aí, o pai, se humilha mais uma vez, agora, diante do outro filho, esse pai tinha tudo, meus amigos, menos orgulho, não é? Orgulho é a gente querer se achar, mais importante do que os outros, não reconhecer as nossas, muitas imperfeições morais, e esse pai amava tanto, que ele se humilha também, diante do outro filho, e saiu, seu pai saiu para suplicar-lhe, está aqui no texto, na Bíblia de Jerusalém, seu pai saiu para suplicar-lhe, e ele ainda ficou, ainda foi ingrato, ainda foi responder ao pai, naquela época, filho não responde a pai, e ele, porém, respondeu ao seu pai, dizendo o quê? Há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um do só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito, para festejar com meus amigos, contudo veio esse teu filho, que devorou teus bens, com prostitutas, e para ele, matas o novilho cevado, então o que é que o filho estava fazendo com? De receber, ele que era o filho, que guardava ali a orientação do pai, queria o quê? Um cabrito para festejar com os amigos dele, então, Haroldo nos chama a atenção, que é a parábola dos dois filhos, os dois estavam equivocados, os dois filhos estavam perdidos, um, por quê? Porque vai afastar-se da presença de Deus, então, nós devemos gravitar em torno da união divina, em torno do nosso pai, em torno de Deus, por isso que o mandamento maior, que está lá, diz o Antigo Testamento, e Jesus, confirma, vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses, com todos os teus muitos, é assim que está lá no original, ou seja, todos os nossos bens, tem que estar a serviço de Deus, e aí, amar ao próximo, do mesmo modo também, que devemos nos amar, então, o amor a Deus, é algo supremo, não é? e esse filho, é que se equivoca, porque, ao pai, ele renega a sua família, renega a sua parentela, renega os seus valores, e vai trocar pela sensualidade, pelos bens materiais, que é o nosso apelo, que é o que nós temos visto hoje, o maior problema, realmente, da atualidade, é o materialismo, o espiritismo, não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, agora, o materialismo, é o maior inimigo do espiritismo, e uma vez, eu conversei com o papai, o seu homem tão bom, tão inteligente, o senhor concorda com o suicídio, não, meu filho, não concordo não, com o aborto, o senhor concorda? não, de jeito nenhum, ele sempre foi, tem muitos princípios, meu pai, não, concordo com o aborto, não, o senhor concorda com a corrupção, não, com os crimes, com as fraudes, não, 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 papai, pois, olha, quando a gente quer saber se uma coisa é boa, se uma coisa é má, quando a gente quer saber se uma religião, uma doutrina, é verdadeira ou falsa, Jesus nos ensinou há dois mil anos, pelos frutos os conhecereis, se o fruto é bom, a árvore é boa, então quando alguém me pergunta, Nazareno, você é espírito? sou espírita, claro, mas se é coisa do demônio, é de Satanás, eu digo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou, para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Qual a regra? Pelos frutos os conhecereis, quais são os frutos da doutrina espírita? O perdão, a benevolência, a caridade, a humildade, a reforma íntima, o autoconhecimento, a iluminação interior, enfim, a paciência, etc, a divulgação do evangelho, o consolo, a esperança, a fé, todos os frutos da doutrina espírita são bons, se os frutos são bons, a árvore é boa, se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi isso que ele ensinou, e eu falei, papai, então se o senhor realmente não acredita em Deus, eu respeito, eu já fui também ateu, mas papai, não divulgue essa sua doutrina, porque os frutos do materialismo são esses, o suicídio, a corrupção, o aporto, as fraudes, os crimes, fruto do nosso egoísmo, junto dessa doutrina, que infelizmente, se alastra pelos nossos corações, chamada materialismo, então, vejam, não é? Então, como é interessante, então, o, o, a presença realmente do amor, desse respeito a Deus, é importante para a gente compreender, a lição de Jesus, a gente não se afastar da unidade divina, então quando a gente busca o materialismo, é como a gente está com aquele jovem, aquele filho mais moço, que sai, sai gastar pelos, os bens, com a sensualidade, com os gozos e prazeres terrenos, que curiosamente, foi feita uma pesquisa agora nessa década do cérebro, nessa década que foi feito o mapeamento, não é? Com o scanner cerebral, o PET scan, com a missão de Positols, que você consegue mapear as atividades, as áreas do cérebro que ficam ativas, em determinadas situações, emoções, então a gente sabe no cérebro, onde está o centro da fala, o centro da visão, da audição, a gente sabe onde é que está o centro do prazer, e se descobriu também o centro da felicidade, e curiosamente, os cientistas, quando descobriram aquilo, eles disseram, ah, vamos festar, então, para ver, e aí chamaram pessoas muito ricas, chegaram até a dar dinheiro para pessoas, para, colocar numa máquina e comprovar que as pessoas ricas, eram mais felizes, eram mais felizes, e para a surpresa deles, as pessoas ricas, mesmo aquelas que recebiam dinheiro, não estavam felizes, o centro da felicidade, da plenitude, não estava ativado, acharam que tinha alguma coisa estranha, não, deve ser a beleza, e chamaram homens e mulheres belíssimos, inclusive a Miss Texas, uma jovem, no auge da juventude, da beleza, e apesar dela dizer que estava muito feliz, porque havia conquistado o título de Miss Texas, quando é submetida aos exames, a Miss Texas também não era feliz, assim como os ricos, estava sofrendo até mais do que as pessoas comuns, porque os outros estavam preocupados com a cotação da bolsa, do câmbio, com os investimentos, com o sequestro, ela estava com medo de engordar, de envelhecer, com medo das rugas, enfim, dessas preocupações tolas que nós temos, e aí, não, bom, deve ser o poder, a riqueza e a beleza, devem ser só meios para chegar ao poder, o poder sim, deve trazer felicidade ao homem, e aí chamaram homens, aqueles empresários que dominam vastas extensões do território americano, com suas empresas, chamaram até um senador norte-americano, e quando submeteram ao PET scan, ao scanner cerebral, eles também não eram felizes, o senador já estava preocupado com a próxima eleição, achando que ia ser traído pelo seu partido, enfim, não eram felizes, aí eles vão, curiosamente descobrir, quando as coisas que mais nos dão alegria, mais nos traz felicidade, plenitude, satisfação, é aprender, quando aprendemos coisas novas, nós ficamos extremamente felizes, e por isso que as crianças são tão felizes também, porque elas são uma máquina maravilhosa de aprender, quando alguém volta para os bancos escolares, como meu pai, meu pai com 61 anos, foi fazer faculdade de direito, apesar de ser auditor da receita, quando ele entrou na época não exigia nível superior, e aí disseram, olha, agora tem que fazer, e aí mesmo assim, depois como ele aposentou, não, eu vou querer advogar, e foi fazer direito para advogar, e aí, as pessoas que voltam para as escolas, ficam mais jovens, mas não é só pelo contato com os moços não, é porque ficam tão felizes que estão aprendendo coisas novas, tem um objetivo de vida, etc, que ficam muito felizes também, e olha que maravilha, que a doutrina espírita nos convida sempre a estudar, então vamos estar sempre cada vez mais felizes, estudando esse manancial imenso de conhecimentos, que nos trazem felicidade, esperança, consolo e fé, para a gente, então participem também dos estudos aqui da comunhão, venham participar também da mostra de arte e cultura espírita, que teremos agora, daqui a alguns dias, agora em agosto, acho que é 27, 28 de agosto, venham estar conosco, vai ter palestras, atividades, uma série de coisas muito bacanas, e aí também descobriram que uma das segundas coisas que traz mais felicidade é a superação de desafios, então aqueles alpinistas, quando escalam o Everest, eles estão sentindo muito frio, muita fome, muita dor, eles não estão sentindo prazer, mas quando eles alcançam o cume da montanha, eles experimentam uma sensação infinita de bem-estar, de felicidade, e até quando eles lembram do seu feito, eles ficam do mesmo jeito, tão felizes, como os atletas estão conquistando medalhas, quando eles contarem a história pros seus filhinhos, pros seus netinhos, depois de como é que foi a conquista da medalha, ele vai ficar tão feliz como na mesma época que obteve a medalha, porque ativa esse centro da satisfação, então na terra também, vocês já sabem, nós espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso, não é? Nós não temos problemas, não temos crise, não temos dificuldades, limitações, não temos nada disso, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? então ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, a gente fala assim, a gente fala assim, é fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, uma missão tão difícil e tal, ajudar, não é? esse meu marido, etc, minha esposa, enfim, a gente sai da condição de vítima e coloca assim como protagonista da nossa própria história, não é isso? então já sabem que a gente tem motivos, então, neste mundo que é de expiações, que é de purificação, a gente tem muitos desafios evolutivos, para a gente cada vez ser mais feliz também, vamos evoluindo, e à medida que a gente evolui, a gente é mais feliz, tá certo? e por fim, não é? descobrir também que a gente gosta muito de sofrer, curiosamente tem essa relação também, a gente tem um prazer mórbido, não é? de falar das nossas doenças, dos nossos problemas, a gente experimenta um certo prazer, uma certa alegria, de falar das nossas mazelas, vamos combater isso, não vamos alimentar essas mazelas não, não é? e então a gente já sabe que não é a riqueza, não é a beleza, não é o poder, porque os pais acreditavam que isso era o mais importante, porque na época deles, da sobrevivência, não é no interior lá do Ceará, enfim, a gente ter um, ser formado, a maior alegria para um pai era ter um filho formado, quantos se sacrificaram para ter, não é? os seus filhos formados, e quantos nós filhos, às vezes, não valorizamos isso, então hoje, a gente poder lembrar dos nossos paizinhos, agradecendo-os por toda essa vida, e lembrar então, não é? e para encerrar, ele fala, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, é teu, mas era preciso que festejássemos, e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto, e tornou a viver, era uma expressão idiomática, estava perdido, e foi reencontrado, não é? Então, lá no livro dos Espíritos, nós vamos ter uma informação importante, que honrar o pai e a mãe, não é que Jesus nos fala, honrar pai e mãe, não é somente respeitá-los, não, mas também assisti-los, ou seja, ajudá-los nas suas necessidades, proporcioná-los o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles também fizeram por nós na infância, então, do mesmo modo que fomos atendidos na nossa infância, nós não deveríamos tratar assim os nossos pais, não é? Com tanto desprezo, abandonando nos asilos, não é? Vamos ter esse mesmo amor, esse mesmo carinho, que a gente der, que eles tiveram conosco, porque a gente vai ficar, quando é bobezinho, a gente é bobinho, a gente não sabe fazer nada, depois que a gente vai ficando velhinho, a gente vai voltando a ser bebezinho de novo, não é? Vai precisando de fralda, vai precisando de... Tudo igual, por que a gente tem a raiva do velhinho, e não... e ama o bebezinho, quando deveríamos também prestigiar aquele que está voltando a ser bebê, porque mais tarde, está esquecendo já nesta vida, começou o Alzheimer, que é uma bênção, poder ter Alzheimer é uma maravilha, porque só tem Alzheimer quem vive muito, não é? Então, em regra é isso, então a gente está lá, a pessoa já está esquecendo em vida mesmo, já está se preparando para a próxima encarnação, o esquecimento do passado, já começa acontecendo nessa vida, que maravilha esquecer nossos crimes, nossos erros, não é verdade? E a gente vai ter também aqui, que Jesus tinha... Vamos perguntar então, Deus castiga, pessoal? Uma das coisas que meu pai também se incomodava, era perguntando se Deus castiga. E tem uma mensagem chamada Pensar, de André Luiz, para o Chico Xavier, está no livro Respostas da Vida, do Instituto de Fusão Espírita de Araras, eu vou ler só um trechozinho, que é o mais importante, dessa mensagem, Pensar, que vai dizer o seguinte, Deus é amor, e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que alimenta com relação a Deus, então Deus é amor, não castiga ninguém, pessoal, a gente mesmo é que se culpa, e a gente mesmo é que se impõe em cartigos, corrigendas no mundo espiritual, porque a gente teve o arbítrio, antes de reencarnar, escolhemos, aceitamos passar por determinadas provas, nos impormos sofrimentos voluntários, tem lá os tormentos voluntários, no Evangelho Segundo o Espiritismo, porque não compreendemos que o nosso pai, é como aquele pai misericordioso e bom, que Jesus nos apresenta, na parábola do filho pródigo, e vamos ver também, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta, na consciência, então a consciência de culpa, nos condena a consciência em paz, nos absorve, Jesus já nos esclarecia, que o reino de Deus, está dentro de vós, e aí, a Divaldo Franco, não é que tem sido um pai maravilhoso, Divaldo é pai de mais de duas mil crianças, pai adotivo mesmo, vai nos dizer, lá na mansão do caminho, em Salvador, ele vai dizer, como pode a suprema inteligência do universo, castigar a ignorância, o desconhecimento, Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama meus amigos, tem leis perfeitas, a gente vai batendo a cabeça ali, e assim por diante, e o carma Nazarene, a expiação, essa contabilidade Nazarene, meu pai dizia, eu não aceito, eu não aceito essa contabilidade, que foi o mal, tem que pagar o mal, tem que sofrer tudo o que pagou, a lei de Italião, só que no Espiritismo, não tem essa lei não, vamos ver aqui, lá na questão número mil, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, está falando sobre, as penas e gozos futuros, e os Espíritos vão dizer, que somente por meio do bem, se repara o mal, e na questão 770, também de O Livro dos Espíritos, eles vão nos esclarecer, que a melhor forma de expiação, ou seja, de purificação, é fazer a maior soma de bem, que nos seja possível, e aí Emmanuel traz uma mensagem, chamada remuneração espiritual, que é muito importante, e acaba com esse conceito, que a gente tem, que trazemos de otavios, de vidas anteriores, dessa contabilidade, que o carma inexorável, vamos ver o que Emmanuel nos fala, ele vai comentar, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz, o lavrador que trabalha, que trabalha, não é pessoal, a gente não tem trabalhado muito não, que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ele então vai comentar, além do salário amoidado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente. Agora não é mais só trabalho no bem, não. É trabalho com alegria, com prazer de servir. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontrem em serviço ao próximo, inclusive nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado e quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena. Eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes de aqueles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, ou seja, todo o karma, todo o mal que a gente dá para passar, pode ser suprimido de todo se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Refletamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Mensagem de remuneração espiritual de Emmanuel do livro Perante Jesus. E também a salvação, quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, deixa eu pegar aqui nesse mesmo slide aqui, deixa eu abrir aqui só, que é da palestra de hoje, que a gente fica preocupado com a salvação, eu fico feliz que meu pai já está fazendo, já vai se salvar, porque a salvação, segundo o evangelho, segundo o espiritismo, está lá, Kardec analisa no capítulo 15, fala quando o filho do homem passar as bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, no final dos tempos, que não é final do mundo, é final de um ciclo, de uma época, de uma era, mundo de expiação e provas, passando para mundo de regeneração, mundo regenerador, onde os espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar, e o mundo vai se tornar muito melhor, muitos estão tendo talvez a sua última oportunidade de reencarnar, Jesus estabelece o único critério para separar os bodes das ovelhas, quem se lembra qual é o único critério para separar, para se salvar, que Jesus nos apresenta no final dos tempos? Porquanto tive fome, e vós me deste de comer, tive sede e me deste beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente, e me visitastes, estive preso, e me fostes ver, Jesus faz da caridade o único critério, para saber quem vai passar à esquerda, os bodes, de quem vai passar à direita, que vão continuar tendo autorização de reencarnar na terra, um mundo muito mais feliz, e o que é que os pais fazem com a gente? Quando a gente tem sede, nos dão de fome, dão de comer, sede, dão de beber, eles nos abregam em seu teto, na sua casa, eles nos hospedam, eles nos vestem, trabalhando duro, para que tenhamos as roupas, quando estamos doentes, eles também se preocupam, se dedicam, e quando a mãezinha não pode estar, ele está, e ele está sempre ali também, trabalhando e torcendo, pagando o nosso plano de saúde, quantas vezes meu pai nos sustentou, nos ajudou, pagou metade do meu apartamento, o apartamento onde eu moro em Brasília, que eu não conseguia comprar, ele pagou metade do apartamento, e eu só precisei financiar outra metade, há módicas prestações, então vejam, quantos esforços nossos pais fazem, a gente nem se dá conta, muito obrigado papai, por mais esse tesouro, além da vida, além da educação, do exemplo que o Senhor nos dá, e a gente sabe também, que caridade, como a entendia Jesus, na questão 886, de livros e espíritos, nós temos também, a caridade moral, que é benevolência, para com todos, é ser bom para todos, como os pais, devem ser bons, para todos os filhos, é indulgência, para quais imperfeições alheias, é dar um desconto, nos defeitos dos filhos, porque trazemos muitos defeitos também, como devemos, perdoar os nossos paizinhos, pelos seus defeitos, perdoando, todas as ofensas, meus amigos, e isso é caridade, como a entendia Jesus, é disso que nós precisamos, em nossos lares, em nossas famílias, os pais com os filhos, e os filhos com os pais, para que prosseguamos juntos, nessa jornada, porque somos todos, filhos do Altíssimo, todos nós, então, quando então tivermos, lembrando o dia dos pais, nós temos que, para o nosso encerramento, não, essa aqui não é a outra, deixa eu abrir aqui, vamos lembrar, que Jesus nos convida, desde os dois mil anos, misericórdia quer e não sacrifício, perdoai, para que Deus os perdoe, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, como ele fala, a pecadora, na casa de Simão, o fariseu, o filho do homem, tem o poder de perdoar os pecados, o que foi outro grande escândalo, que ele fala, e vai dizer, como está na primeira epístola de Pedro, 4, 8, vai dizer, meus amigos, amai intensamente, porque a caridade, cobre a multidão de pecados, São Simão Pedro, fala, sobre o ensinamento de Jesus, falando aqui, a caridade, e meu pai, tem sido uma pessoa, muito caridosa, não só com seus filhos, mas com muitas outras pessoas, conduzindo-nos, para a felicidade, e para nós encerrarmos, uma poesia, e eu ia ler a poesia, Onde Está Deus, mas, em homenagem, a esse outro grande pai, Divaldo Pereira Franco, nós vamos ler uma poesia, que ele costuma declamar, em suas palestras, Divaldo, é o meu pai espiritual, nas palestras, porque eu me tornei, palestrante, espírita, graças ao seu exemplo, então nós vamos colocar aqui, o poema da gratidão, de Amélia Rodrigues, nas muitas versões, ele sempre muda, as versões, que declama, sobre o poema da gratidão, e vamos endereçar, aos nossos pais físicos, e ao nosso pai espiritual, ao nosso pai celestial, Senhor, como eu gostaria de dizer-te, que amo a vida, que para mim é bela, e é consentida, deixa-me agradecer-te, a honra de viver, muito obrigado então, por tudo que tu me deste, e por tudo que tu me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, muito obrigado pela beleza, que meus olhos veem, no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra, e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira, pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil, muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que andam na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, nos ramos do oumeiro, as lágrimas que choram, pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo, que desce do morro, na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez, e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora, e que geme, no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir, obrigado também, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere, e com sentido emoção, pela minha faculdade de falar, deixa-me por aqueles, que não podem anunciar, o teu reino, suplicar ajuda, aqueles que padecem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão, mas obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que assinam leis, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos de psicografias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos, que atenda a velhice, a dor e o desamor, que agasalham o seio, filho de um corpo alheio, sem receio, como se fosse do próprio seio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, desesperados, que não se podem movimentar, eu posso andar, eu rogo por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão, muito obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante, se esse lar é uma mansão, ou uma favela, se é um grabato de douro, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for, mas é importante, que dentro dele, exista a figura do amor, o amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos acompanha de um cão, porque é muito triste, viver na solidão, mas se eu ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem reclamarei, nem maldirei, pelo contrário, eu cantarei, porque eu tenho a ti, e te quero dizer obrigado Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu infinito amor, pelo meu pai, que me deste na terra, e pelos todos os pais, que abraçam a missão da maternidade, muito obrigado meu pai, muito obrigado Senhor, devolvemos então, a palavra para a mesa da casa, desculpem a emoção mais ou menos, obrigado, objectiva, obrigado, imascer, parabéns, 감사합니다, parabéns,